Conta pra Jesus onde é a tua dor Ele te ajuda a carregar a cruz Consistência a hora que tu vais recher O que tu precisas conta pra Jesus Se desanimares com a tua cruz Lembra que maior levou o meu Jesus Consistência a hora ele vai te ouvir O que tu precisas conta pra Jesus Se em língua estranha ainda não falaste Com Deus em mistérios podes conversar Teu Espírito Santo tomará teu ser O que tu precisas conta pra Jesus Conta pra Jesus onde é a tua dor Ele te ajuda a carregar a cruz Consistência a hora que tu vais recher O que tu precisas conta pra Jesus Se desanimares com a tua cruz Lembra que maior levou o meu Jesus Consistência a hora ele vai te ouvir O que tu precisas conta pra Jesus Se em língua estranha ainda não falaste Com Deus em mistérios podes conversar E o Espírito Santo tomará teu ser O que tu precisas conta pra Jesus E o Espírito Santo tomará teu ser O que tu precisas conta pra Jesus Se das vidas pagas pro celosa Se com desalento julgas tudo vão Quantas muitas bênçãos diz as de uma vez E verás surpreso quanto Deus já fez Quantas bênçãos diz as quantas são Recebidas da divina mão Vem te serão todas de uma vez E verás surpreso quanto Deus já fez Desde acaso mágoas tristes e te humildas É a cruz pesada que sem te levar Quantas muitas bênçãos não duvidarás E quantas bênçãos diz as quantas são E quantas bênçãos diz as quantas são Recebidas da divina mão Vem te serás todas de uma vez E verás surpreso quanto Deus já fez Quando vires outros com seu ouro e bens Lembras que tesouros prometidos tens Nunca os bens da terra poderão cumprir A mansão celeste que vais habitar Quantas bênçãos diz as quantas são Quantas bênçãos diz as quantas são Recebidas da divina mão Vem te serás todas de uma vez E verás surpreso quanto Deus já fez Seja o conflito fraco ou forte aqui Não te desanime Não te desanime o seu será por ti Seu divino auxílio minorando o mal Te dará consolo Te dará consolo e taladão Te dará consolo e taladão se não Contas bênçãos diz as quantas são Recebidas da divina mão Recebidas da divina mão Vem te serás todas de uma vez E verás surpreso quanto Deus já fez Vem te serás todas de uma vez Vem te serás todas de uma vez O teu arquiteto se chama o Senhor Em ti entraremos com gozo e canto Com os que adoram o bom Salvador Em bela planície estás situada E que majestosa rainha és tu Que pedras preciosas estás adornada Demonstras a glória de Cristo Jesus De Cristo Jesus De Cristo Jesus Demonstras a glória de Cristo Jesus Teus belos caminhos tratados com zelo E as tuas torres que vista farão De todos os palácios grandioso é o modelo Em ti nós teremos a consolação As portas do muro são todas formosas A praça é calçada de ouro que luz Em ti essas coisas são muito gloriosas E és toda cheia da paz de Jesus Da paz de Jesus Da paz de Jesus E és toda cheia da paz de Jesus Jamais haverá em ti noite alguma Teu grande luseiro perpétuo será Sem a luz do sol nem de estrelas ou rua A glória de Cristo te iluminará E neste esplendor de um sol verdadeiro Os anjos e santos no céu entrarão E virá na frente Jesus o Cordeiro Com ele pra sempre ali reinarão Ali reinarão Ali reinarão Com ele pra sempre ali reinarão O que grande festa nos é concedida Com a mesa posta espera o Senhor E todos inscritos no livro da vida E que já na morte não tem mais temor De todos que foram por Cristo comprados O lindo cortejo composto será E Deus que há dado o Seu Filho amado Com Cristo na glória os consolará Os consolará Os consolará Com Cristo na glória os consolará Conta-se uma história de alguns anos atrás E um anjo enviado para Egito visitar E todos primogênitos da casa ia tocar Se não tivesse sangue em seus portais E este a primeira noite o anjo do Senhor passou E todo primogênito da casa ele tocou Mas quem tinha sangue nos umbrais dos seus portais Dormia e repousava-se em paz O anjo do Egito aos primogênitos queriu Porque não tinha sangue em seus umbrais O anjo viu Esparte a luz em seus portais O sangue que é resim Como o Egito proferir Como é glorioso ter as marcas na da cruz E ser purificado pelo sangue de Jesus Os mares deste mundo nunca podem atingir Se o sangue precioso corre em mim Hoje nesta casa nós estamos reunidos Não é o mesmo anjo que irá passar aqui É o anjo do concerto que irá e te tocar Se é que existe sangue em seus portais Levanta sua voz entre amor e oração Que o anjo já chegou com a vitória em suas mãos Ele faz notório a conversa de Deus Milagres hoje vão acontecer Sim, irmão, o anjo do Senhor Ação daí Eu sinto ele agora se aproximando de mim Entra pela porta e atravessa as laterais O fé nós já podemos contemplar Passa pelo jovem e se aproximando do altar Voa e opera nos acordes do coral Desce sobre a banda e o circo de oração Estende sobre nós a sua mão Passa pelo jovem e se aproximando do altar Voa e opera nos acordes do coral Desce sobre nós a sua mão Desce sobre a banda e o circo de oração Estende sobre nós a sua mão O Senhor Jesus vem lavar-me No teu sangue carnesim Pra que eu possa ter certeza Que o teu precioso sangue O sangue carnesim Que o teu precioso sangue Minha amiga Rosimel, me ajude nesta trova O assunto é importante, tem gente que se apavora Vou falar de casamento, dizem que às vezes enjoa Mas foi Deus quem instituiu, não separe o que ele uniu O amor de duas pessoas O amor de duas pessoas tem que ter entendimento Pois sabemos que foi Deus que criou o casamento Pra viver uma vida a dois, tem que ser conveniente Unir dois seres aversos pode ter um alto preço São cabeças diferentes São cabeças diferentes, mas temos boa memória Pois sabemos que foi Deus que construiu essa história Que começou com Adão, que trabalhou no capricho Se esforçando o dia inteiro Igual soldado guerreiro Para pôr nome nos bichos Para pôr nome nos bichos Tigre, macaco e leão Adão andava inspirado com tanta imaginação Mas é possível que o sujeito também tenha reparado Caminhando pelo mato Viu que todo animal macho tinha uma fêmea do seu lado Tinha uma fêmea ao seu lado E Deus viu seu coração Decidiu que era preciso dar um fim na solidão Disse Adão, filho querido, não quero te ver tão só Falteei por companheira Pra viver a vida inteira Da costela e não do pó Da costela e não do pó Deus fez o que pretendia Deu um sono paradão Dando início à cirurgia Tirou a sua costela Pondo carne no lugar E assim fez sua parceira Toda cheia de beleza Esperando ele acordar Daquele sono pesado O corte da cirurgia Já tinha cicatrizado E Deus trouxe a varoa E entregou a Adão E um gesto de vitória Não deu um braço de glória Quase explodiu o coração Quase explodiu o coração E fez aquele alvoroço Ela é carne da minha carne E é osso do meu osso Os passarinhos cantavam A solidão chegou ao fim E Adão pulou de alegria Os bichos fizeram gritaria Era só festa no jardim Era só festa no jardim E Adão está mais ocupado Deixou pra trás Muito bicho sem nome catalogado E até hoje rola um papo Bem machista e corriqueiro Como que fala bastante Que o homem é mais importante Porque foi feito primeiro Porque foi feito primeiro Sabe de nada o coitado Vou te revelar o segredo De que homem está enganado Devo falar a verdade Deixo aqui meu testemunho Quero dizer nesta rima Que a vinda da obra-prima Só vem depois do rascunho Só vem depois do rascunho E há mesmo quem acredite Que Deus fez Adão primeiro Pra Eva não dar palpite Mas isso é irrelevante Pro sucesso da vida a dois Pra quem entra pela porta Para ser feliz não importa Quem veio antes ou depois Quem veio antes ou depois Isso não faz diferença Pois Deus fez tudo perfeito Precisamos ter paciência Deixo a minha conclusão E discorde quem quiser Falo nesse microfone O melhor da mulher é o homem O melhor do homem é a mulher